Meu nome é Mitchell, sou de Bristol e tenho 26 anos. Eu tenho calombos atrás dos ombros. Esse problema surgiu há 5 ou 6 anos. Eu tentei de tudo. Chegou ao ponto em que quero retirar eles. Acho que tem de 20 a 25 calombos nos meus ombros. É difícil contar por causa dos tamanhos variados. Eles são muito feios e grandes, são muito vermelhos e inchados. Dói quando encosto e eles coçam muito. Muitas vezes sangram bastante e formam feridas, o que não é muito legal. Quando o Mitchell tinha uns 16 anos, a gente percebeu que ele começou a ter essas manchas nas costas. A gente foi a um clínico geral e ele disse que era acne. E aí, quando ele fez 19, começou a reclamar que as costas dele, especialmente em cima dos ombros, estavam doendo muito. Ele mostrou para mim, e eu vou ser sincera, eu cheguei a chorar, porque era horrível de ver. As acnes tinham virado uns calombos enormes. Para mim, parecia uma coisa a saída de um filme de terror. Mas o maior problema que tenho é o meu autismo. Obviamente, o maior problema que tenho com isso é a interação social. Às vezes eu não entendo sarcasmo ou uma piada. A maior parte da vida do Mitchell tem sido diferente. Mas eu acho que isso excede tudo. Acho que essa é uma parte da vida que realmente aparece. Isso deixa ele muito infeliz, sabe? Quando ele vai para a academia, natação, e aí as pessoas ficam olhando. Teve uma vez, quando eu estava na piscina, que um salva-vidas chegou em mim e ficou me perguntando várias vezes sobre o meu problema. Se era contagioso, se podia ser passado para outras pessoas. Isso foi tão ruim que eu quase chorei. Eu já quis pegar uma faca e me cortar. Queria que sumissem, porque eu acho que isso está me prejudicando. E eu estou cansado. Oi, Mitchell. Oi. Oi. Eu sou a doutora Emma. Muito prazer. E essa é... Dona, mãe do Mitchell. Oi, dona. Podem vir comigo. Oi, mãe. Podem vir comigo? Pode entrar, Mitchell. Pode tirar a camisa, por favor. E sentar aqui, por favor. Perfeito. Desculpa, eu estou falando com as suas costas. Tudo bem. Agora eu vou falar com você. Pronto. Ótimo. As minhas mãos estão frias, então eu vou tocar aqui antes para você se acostumar e não ter um choque. Tá bom. Este é um padrão de cicatrizes de acne. Você tem essas cicatrizes de acne elevadas. Elas estão se sobressaindo à sua pele. E são firmes. E tem uma cor avermelhada, quase rosada. E aqui embaixo você tem algumas que são mais vermelhas. E... Uh, que frio. Isso aqui dói ou não? Não, é que suas mãos estão geladas. É, por isso que eu te avisei antes. Eu não te ouvi. Dá para ver que todas essas aparecem em volta dessas áreas aqui onde a acne estava. Nós temos essas cicatrizes hipertróficas como resultado da acne. Movimentos e coisas assim afetam as cicatrizes. Quando nós mexemos muito, isso estimula um processo de cicatrização. E o que eu vejo aqui no seu caso, esse processo foi superestimulado. Por isso, acabou tendo todas essas cicatrizes nas costas. Elas são difíceis de tratar e não vai ser tão rápido. Nós vamos precisar de múltiplos tratamentos para tentar melhorar isso. Então, é uma combinação de lasers e um esteroide para tentar suavizar isso. Você sempre vai saber que tem alguma coisa aí. Posso deixá-las menos vermelhas, posso deixá-las menos protuberantes e grossas, mas jamais vai ser como uma pele assim. Não. É, não vai ficar lisinha. Eu sabia que nunca ficaria perfeito mesmo. É. Acho tudo interessante. É, muito interessante. Como você adota coisas assim. Tá bom. Ciência e nojeiras. Legal. Bom, hoje o que eu posso fazer é tratar esse lado com uma combinação de laser e também de injeções. O que acha disso? Adorei. Tá bom, ótimo. Eu tô feliz. Adorei. Eu também. Posso passar um pouco de creme anestésico? Pode passar. Tá. Elas parecem bem inchadas e salientes. As pessoas olham como se fosse uma doença e elas fossem pegar. Elas fazem careta e fazem... Nós vamos ter que deixar assim por pelo menos uma hora, mas só se estiver tudo bem. Eu tô muito preocupado se elas vão crescer e se espalhar. É uma grande aflição. Tô muito intrigado em relação ao tratamento, porque eu sou meio fanático quando se trata de assuntos científicos. Eu tô muito, muito ansioso pelo laser. É. Eu realmente gostei de tratar o Mitchell por uma série de razões. Ele adora ciência, ficou empolgado pra aprender e saber mais sobre os lasers e provavelmente tá mais empolgado com os lasers do que eu. Saber que minha pele pode ser tratada me deixa muito mais feliz. Fizemos um pouco do tratamento hoje e acabou sendo absolutamente fantástico. Pode colocar outra caixa de descarte aqui? Essa aqui tá ficando cheia. Claro. Então, falta pouco pra terminar hoje. Tô ansioso pra ver a doutora Emma, porque eu quero saber o que ela vai dizer sobre as minhas costas. Olá, tô aqui pra ver a doutora Emma. Entra, pode sentar na cama. Tá bom. Ótimo. É bom te ver de novo. Você também. Então, Mitchell, você fez dois tratamentos até agora. Como tá indo por enquanto? Tá indo muito bem. Não tive muito sangramento, não sinto mais tanta irritação e notei que não sinto elas tão protuberantes quanto antes. É bom saber que o tratamento que tô fazendo tá funcionando. Legal. E eu tô me sentindo bem. Será que eu posso dar uma olhadinha agora? Claro. Ótimo, perfeito. Eu vou pedir pra você virar pro outro lado. É seu primeiro exercício do dia. Perfeito. Vamos tirar a blusa. Ótimo. Essas aqui tão bem lisinhas agora. É, estão. Essas aqui tão todas lisas. Só estão vermelhas agora. Foi o que eu percebi. Eu não tô sentindo nada. É. Isso. Quando eu faço isso, é como se eu passasse a mão por uma pele lisa. É, estão todas lisas. Ficou muito bom só pra duas sessões e elas ficaram mais lisas do que eu imaginei. E bem mais rápido, pra ser honesta. Ainda tão meio avermelhadas, meio arrocheadas. Vão levar um tempo pra sumir. São nessas aqui, nas extremidades, que precisaremos continuar trabalhando. Com uma combinação desses lasers. Olha, as cicatrizes vão ficar. Não podemos fazer nada pra eliminar essas cicatrizes. Não, claro que não. Mas queremos que fiquem todas lisas. Só de ver que em poucos meses evoluiu pra isso, aumenta a minha confiança. Ver o Mitchell depois de só dois desses tratamentos me deixou impressionada. E elas ficaram bastante lisas, muito rápido. Ainda estão vermelhas e a cor ainda é um problema. E ele vai precisar de mais tratamentos pra isso. Mas o mais importante é que elas não cossem e que não fiquem irritadas.